Olá meninas e meninos e hoje é dia de invadir o escritório de quem, de quem, de quem? Olha só com quem eu estou, gente! Gente, ela começa o vídeo assim, ó, pá! Não tem nem razão! Não, ninguém se prepara aqui não, Caia é papu! Gente, hoje estou aqui pra invadir o escritório da Caia. E o mais louco de tudo é que você nunca filmou, né? Nunca filmei, a gente ia fazendo close, mas como eu já mostrei o close lá no canal, o escritório é mais novo, né? Ó, um modo exclusivo, exclusivo! Gente, eu gosto de coisa exclusiva! E, Caia, como surgiu a ideia de você montar o escritório na sua casa? Bom, a gente trabalha em casa, né? Então, eu cheguei a ter um escritório fora, tipo, em outro lugar no começo do blog, mas vocês não iam, né, gente? Com o meu próprio escritório, então eu cancelei. Não tem como! Eu não me imagino, eu quero ir no meu dia! Eu não me imagino indo pra outro lugar, sabe? Então, eu falei, ah, eu tenho que ter um lugar que eu possa me concentrar pra trabalhar em casa. Então, aí eu dei uma pequena roubada nesse espaço, assim, que inicialmente a gente pensou em aumentar a sala, mas não tinha como eu não ter escritório. Então, aí a gente fez o escritório. Se você tivesse que escolher, assim, um item daqui único, o que você levaria? Gente! Eu tô vendo que tem muita coisa especial aqui. Muita, muita coisa especial! Muita, muita coisa especial! Meu laptop! Ah, não! Não, você não vale o laptop! O laptop eu também levo da minha casa inteira! Não, não! Deixa eu ver! Meus prêmios! Ah! Pode ser todos! Então, eu deixo você levar todos! Pode levar todos! Eu deixo! Antes conseguir pegar, né? Ok, aqui tem essa foto! Foi sua primeira capa de revista? Foi minha primeira capa nacional, porque eu não tinha feito outras capas de revistas menores, assim. Aham! E aí, foi minha primeira capa nacional. E aí, já tem umas duas. Eu tenho da Estilo, tem a Bianca, tem outras que eu preciso imprimir e colocar aqui. Eu acho que tá legal! Inclusive, todos que estão aqui você ganhou! Ganhei! Porque, às vezes, a gente viaja e aí, tipo, por exemplo, esse aqui é um artista chamado Bruno, de Criciúma. E aí, ele me deu. Então, tipo, todos que... Eu acho legal porque são leituras diferentes, né? Tipo, artistas diferentes. Muito! Essa aqui, olha, eu não te reconheci. Uau! Tá muito modelo! Ah, essa aqui! Tá muito modelo! Gente, tá assim... Uau! Modelo demais, sabe? Tem uma pessoa que chegou aqui e falou assim, Camila, essa não é você não! Caralho de mal! Sabe? Eu pensei, eu olhei e falei, não... É... É, claro que é! É que as pessoas me veem rindo muito, né? A ele, tipo, quando tem uma cor... É, uma coisa mais sensual, uma coisa mais séria. E como que foi a ideia toda pra decorar aqui? Era isso mesmo, trazer um pouquinho... É, porque, assim, a gente viaja muito, vai acumulando muita coisa. Mas, ao mesmo tempo, eu não queria que fosse um acumulado demais, sabe? Sim! Porque é ambiente de trabalho, eu fico muito, tipo, concentrada. Isso é muita coisa. Mas, tipo, eu acho que é legal ter memórias, assim. Aqui são todos presentes de leitores, tipo, desenhos de leitores e seguidores que eu coloco aqui. Isso aqui eu ganhei no Camivicto Dubai. Sim! Muito legal, gente. No reality. Assista, eu posso deixar o link aqui embaixo pra vocês. É muito legal. É muito legal. E a gente ganhou um prêmio, um super prêmio, pelo reality. Então eu guardo isso aqui. Isso aqui. Que que é, Cass? É um... Quebrou aqui, eu posso tirar. É um tênis autografado pelo Pharrell. Caramba, que incrível. E assim, não vai usar mesmo. Não, só tem um. Ai, é um. É, tipo, exclusivo mesmo. Vem na caixinha. A Dida me mandou, ele autografou e a gente me mandou nessa caixinha. Nossa, é muito legal você ter um espaço pra guardar tudo, assim, de tudo. Todo o seu trabalho, memórias, suas fotos, tudo isso, né? Esse cachorro aqui foi uma exposição que eu participei, que várias pessoas foram convidadas pra customizar o cachorro pra beneficente, pra venda, né, o leilão. E aí eu fiz com a minha sogra. Sério? E eu mesma comprei, porque eu amei tanto. Eu não queria me desfazer dele. Não, é um pouco consumista, entendeu? Um pouco consumista, um pouco apegada. E aqui, Cass? Que que é esse ponto de quadro? Bom, tudo isso aí é convite de desfile. Caraca, que incrível! Porque são desfiles, assim, super legais e que eu sempre quis ir. Então, tipo, eu sempre vou guardando os convites. Eu queria fazer uma parede aqui no escritório só com um convite de desfile. Gente, que legal! Tem Valentino, tem Dior. Ai, que incrível! Eu acho que é legal essa maneira de pendurar eles todos juntos, que parecem uma coisa só. Eu acho que é mais moderno ainda do que colocar atas separadinhas, sabe? Sim, sim. Ficou muito incrível, sério. Eu adoro essa parte. Ficou lindo. Mas, Cass, é sério. Fica sempre assim, organizada. Tá liso, né gente? Organização aqui. Eu fico pensando, por que não eu? Por que não o meu escritório? Porque se você entra no meu escritório, cai tudo na sua cabeça. Esquece. Não é assim nunca. Eu arrumei pra você, né? Porque, tipo, aqui primeiro tava cheio de caixa pra fazer recebidos. Porque o recebido é a bagunça da nossa vida, né? Tem que ficar acumulando. Não tem como, gente. É, e aí eu tirei tudo pra gravar. Mas eu posso te mostrar uma pequena amostra do que é a realidade. Eu quero realidade. Eu quero realidade. Eu quero realidade. Tandã! E esse daí é o que? Que você vai testar? Isso aqui. Ou que você vai organizar? Que eu vou organizar. Que eu, tipo, que eu preciso testar, que eu preciso postar. Ou são coisas que eu já usei, que tipo, veio repetido. E aí minha irmã, eu dou pra minhas irmãs, sabe? Eu vou colocando aqui. E aqui embaixo tem várias cestas dessas, que são de produtos. Eu separo produtos de beleza, que aí eu vou testar. E aí eu faço uma tag lá no blog chamada Os Sets da Semana. Que aí eu pego os sets aleatórios. Legal! Ops! Pego e testo, tipo, os sets de uma vez, sabe? Agora eu consigo sentir aquela vibe do escritório de blogueira, sabe? É. Quando você abre e as coisas começam a cair, aí você sente, opa, tô no lugar certo. Exatamente. Reconheci, sabe? Eu tenho umas quatro cestinhas dessas aqui embaixo. Isso é uma loucura. Não tem como fugir disso. Não tem. É. Mas até por isso a gente tem que ter um escritório dentro de casa, né? Porque muita gente acha que isso não é um trabalho. E é muito um trabalho. Às vezes as pessoas vão na minha casa e falam, Nossa, mas pra que você tem escritório, gente? Eu trabalho com isso. Nossa, muito. É real. Então a gente não faz isso por decoração, a gente não faz isso pra guardar coisas. É realmente trabalhar, sentar, se inspirar e escrever. E tem um outro quarto ali que é o quarto de hóspedes que também serve de tipo de cenário, né? Que chama. Porque as pessoas também não tem noção que no YouTube você tem que ter vários lugares diferentes pra filmar. Então aqui é um cenário, lá dá pra fazer dois cenários e isso conta muito também. Exatamente. Eu vou, volto, almoço e pego. Assim, direto, sabe? E aí gosto muito de ficar à noite também. Mas aí eu tento evitar um pouco, porque senão eu não fico com o Diego direito. Sim. Porque é a hora que ele chega. Porque quando eu montei o escritório, eu criei uma coisa incrível na minha cabeça. Que eu entraria pra trabalhar num horário certo ali, que eu sairia, mas não existe isso. Não tem condição. Eu pensava, gente, cinco horas, se eu fechei a porta, meu trabalho vai ficar lá. Esquece. Onde foi que eu imaginei que isso seria possível? Que trabalham juntos, que gravam muito, que tem que editar muitos vídeos. Tipo, não tem horário. A gente não tem horário, a verdade é essa. Mas é bom, porque eu também não sou uma pessoa da manhã. Então eu gosto de poder acordar mais tarde. Aí vai... E aí vou me organizando eu mesma, né? É bom ter chefe, né? Sim, é muito bom. Você se organiza, você faz seu horário. Mais ou menos, porque daí a gente vai além. Vai embora, vai embora. Não quer dizer que vai trabalhar menos, né? E de onde você se inspirou pra montar seu escritório? Teve alguma coisa tipo, gente, eu quero que tenha isso no meu. Porque eu tinha umas coisas tipo, eu preciso que tenha isso, eu preciso. O que é muito necessário aqui? Eu queria muitas gavetas e muitas coisas pra guardar as balanças, né? Nossa, ele é todo, agora que eu percebi, ele é todo modulado. Todo modulado, exatamente. Foi uma das coisas que foi bem modulada aqui no apartamento. Isso aqui também eu adorava, que é do Tom Dixon. Eu adoro as peças dele, então eu queria um toque de cobre, né? Aí eu coloquei algumas peças, coloquei esse aqui. E assim, eu fui colocando realmente coisas das minhas memórias, e aí peguei umas inspirações no Pinterest só pra arrumar, assim, sabe? Sim, aham. Porque eu não sabia, tipo, os pesos das coisas, faz muita diferença, né? Sim. Colocar livro pra ver, né? E aí eu fui vendo e fui arrumando, eu mesma, assim. E qual o seu sonho, assim? O que você quer ver no seu escritório, tá? Se eu já imagino tal coisa no meu escritório. Sei lá, uma capa de revista. Um Oscar. Um Oscar. Ai, ai, ai. A gente não colocou um Oscar aqui, tá? Tem que ter uma coisa bem... Aquela que não é nem atriz, né? Tem que ganhar um Oscar. Ué, Oscar de melhor blogueira? Por que não, gente? Por que não? Tem que ter. Ah, eu acho que eu vou colocar várias, eu queria colocar várias capas. Tudo capa de revista, né? Aham. Várias, várias. É. Sabe o que vai ter aqui em breve? Seu livro. Verdade. Eu tô escrevendo, por isso que o meu laptop tá bem aqui, porque eu tava escrevendo ele agora. Vai tá em breve aqui, Kika. Bonito. Eu quero voltar quando ele estiver aqui, porque vai tá mais bonito ainda decorando. Eu preciso pegar umas dicas com você. Vamos cantar além. Tem história. Tem história, né? Tem história. Gente, esse negócio demora. Tá de cabeça. Mas vale a pena. Aliás, eu quero ser autografada. Já tá chegando. Já tá. Já tá a caminho. Pra finalizar. Primeiro, tô muito feliz porque eu estou aqui. Tá, tá aqui. É você aqui. Gente. E as meninas todas na casa dos youtubers. Essa foi a primeira edição. Foi muito legal, né? Foi muito legal. Foi mais. E esse ano vai ter de novo? Nossa, eu quero. Aquelas meninas. Ai, eu quero muito. Eu queria levar todo mundo igual. Nossa, mas isso foi muito legal, gente. Porque foi uma oportunidade de todo mundo se reunir, conversar, produzir conteúdo. E é muito difícil a gente fazer isso. E bombou o seu canal também, né? Bombou o meu. Tudo. Acho que todo mundo. Foi muito bom. E tem uma coisa que eu também não contei em nenhum lugar. Eu vou contar agora pra você. Que a gente vai poder levar alguém. Tipo assim, vai fazer um concurso pra levar uma pessoa. Porque teve muita gente que queria ir. Aham. Pra ter a oportunidade de gravar e tudo. Sim. Então vai ter um concurso pra alguém e ir pra casa dos youtubers. Na segunda edição. Gente, vocês podem entrar pra casa dos youtubers. Depois eu vou explicar. Olha aí, olha. Tá pra finalizar? Sempre tem uma coisa especial. Você tem que me dar um presente aqui do seu cantinho. Qualquer coisa pra eu levar de recordação pra minha casa e saber. Eu visitei, sabe? Eu fui, eu tava. Bom, quando ele der meu laptop, meus passaportes. Vou levar. Obrigada. Gente, passaporte eu vou levar também. Gostei, dá papinho iPhone. Beijo. Tô levando tudo. Mas eu acho que tem que ser uma coisa mais, né? Que você lembre. Sim, que lembre. Vai ficar no meu escritório. Entendeu? É uma coisa boba. É uma caixinha, um porta coisa. Mas tem a marca do Jeff. Ai, amei. Que lindo. Vai ficar lá de decoração. Obrigada, cara. Obrigada. E agora, pra finalizar, qual a fórmula da fotossíntese? Tchau, tchau.